E eu olhava no caixão assim, era o Pelé, estava lá, imprensa de todo mundo, pessoas, repórteres, pessoas tentando notificar e tal, e eu olhava assim, e quando eu estava olhando assim, o senhor falava comigo, diga a igreja que no ano em que morrer o rei, a minha glória chegará à nação. 29 de dezembro de 2022, o dia que o rei do futebol no Brasil faleceu, é uma triste notícia, mas é algo muito, mas muito, muito profético, pessoal, com o maior respeito ao falecimento do Pelé, porém eu preciso te mostrar esse grande sinal, você que é da igreja do senhor, três profecias, para você analisar comigo, quão importante é esse sinal, no dia de hoje, dia 29 de dezembro de 2022. Fica comigo, já dá aquele like e vem comigo ver as profecias. Não sei se você aí está rondando pela internet, já viu isso, eu vou mostrar primeiro, logicamente, a visão que o apóstolo Edilson teve hoje, dia 29 de dezembro de 2022, e vou te mostrar também uma profecia que ocorreu há um ano atrás, no qual o pastor teve uma visão do céu, e também teve uma visão do avivamento que virá para o Brasil. Se você está ligado nas profecias, muitos profetas têm apontado que o Brasil é o próximo celeiro profético, e muitos creem que é o último polo de avivamento dos fins dos tempos. Não sei se você crê, porém muitos profetas em todo o mundo têm apontado e esse tempo chegou com esse sinal. Agora eu vou mostrar para você aqui a revelação que o apóstolo Edilson teve, vou deixar o link dele aqui embaixo. Depois eu vou mostrar para você a revelação do pastor Jefferson no próximo vídeo. Vamos lá. E o Brasil deixa de ser definitivamente o país do futebol, para se tornar o país onde a palavra de Deus, ela será vivida de forma intensa. O Brasil deixa de ser um país que chamou a atenção do mundo todo apenas pelo futebol, pelo carnaval, pela exuberância da natureza, enfim, pela sensualidade que era divulgada. O Senhor diz para mim, acabou este ciclo e as pessoas olharão para o Brasil agora como uma nação próspera, como uma nação que realmente começa, começa a se alinhar ao grande projeto dele. Então, meu irmão, meu irmão, meu irmão, prepara o teu coração, se alegre no Senhor e espalhe as boas novas, não duvide do poder de Deus. Ele já está levantado do seu trono de glória e ascriando e canta. Ele já contemplou o sofrimento de toda esta nação e ele está determinado. Aliás, o que o Senhor me mostrou com o fim deste ciclo, que já estava determinado, acabou. As coisas velhas ficaram para trás. O tempo agora é de novidade de vida. Novidade de fé, de unção, de autoridade. Querida, querida, não pasme nem se espante. O mesmo Deus que estava com Davi. Viu, pessoal? Já estava determinado. Lembra disso? Lembra dessa palavra. Lembra dessa palavra. Já estava determinado. Olha só agora a profecia do pastor Jefferson Neto há um ano atrás. Aquilo que Deus mostrou para ele como um sinal que iria acontecer no Brasil. Depois eu vou mostrar de outra profeta que estava falando do dia, de uma data, dia 29 de dezembro. Olha só as coisas encaixando. Talvez você não acredita, mas estou mostrando fatos. Estou trazendo os fatos para você aqui entender e crer comigo. Venha comigo. Vamos ver a profecia. Eu não posso dizer quando será o tempo de renovo. Mas eu posso dizer que se trata de uma janela que já está aberta. É uma janela que já está aberta. E Deus está usando sinais diferentes em vários lugares para poder se comunicar com a igreja de cada nação. No caso do Brasil, Deus me deu uma visão há um tempo atrás. O ano passado, Deus me deu uma visão. E hoje eu acho que eu posso até falar livremente o nome da pessoa. Nessa visão, eu estava no velório do Pelé, o rei do futebol. Estava no velório dele. E eu olhava no caixão assim e era o Pelé. Estava lá, imprensa de todo mundo, pessoas, repórteres, pessoas tentando notificar e tal. E eu olhava assim e quando eu estava olhando assim, o Senhor falava comigo. Diga à igreja que no ano em que morrer o rei, a minha glória chegará à nação. Eu tinha tido uma visão de uma nuvem da glória vindo em direção ao mapa do Brasil. Ela ia bem lentamente assim. Aí de repente eu estava no velório. E quando eu estava no velório, o Senhor dizia. Diga para a igreja que no ano em que morrer o rei, a minha glória chegará ao Brasil. Então o sinal de Deus para o Brasil é a morte do Pelé. Por que, pastor? Não tenho a menor ideia por que. São sinais que Deus usa. Eu não estou dizendo que o Pelé vai morrer hoje ou amanhã. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que o sinal para a igreja do Brasil é exatamente este. Por que? Para que a igreja saiba. Tipo, opa gente, nós abriu um tempo de graça para nós. Então nós vamos aqui agora nos dedicar ao Senhor, buscar, adorar, jejuar. Porque o Senhor abriu uma porta. Esse é o sinal para o Brasil. O sinal nos Estados Unidos é outro. E cada... Viu? E aí, o que você acha? Há um ano atrás, Deus mostrou ao pastor Jefferson Neto que uma visão que ele estava no velório do Pelé, porque, profeticamente, ele é o rei do futebol e que, a partir deste momento, a glória do Senhor ia descer sobre a nação brasileira. Você tem visto os profetas, o apóstolo de Deus falando de um grande avivamento vindo sobre o Brasil. Será que estamos inventando? Olha a data. Agora eu vou mostrar para você outra profecia. pastora Cristina Maranhão. Pastora Cristina Maranhão. Peguei até do TikTok. A data dessa visão que ela teve. É muito importante essa informação. Foi dia 15 de outubro de 2021. Eu vou repetir. Essa visão e essa profecia que ela teve foi do dia 15 de outubro de 2022. Presta atenção no que ela falou através de Deus. Eu vou parar aqui dois segundinhos. 29 de dezembro. Só isso. Guardem e aguardem. 29 de dezembro. Que ano? Não sei. 29 de dezembro. Grave, aguarde e espere. 29 de dezembro. 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 Vocês vão se lembrar da noite de hoje. Dia 15 de outubro de 2021. 29 de dezembro. Pode ser este ano. Pode ser o ano que vem. Depois do outro ano. 2023. 2021. Não importa. É 29 de dezembro. Vai ficar marcado por uma situação. Quem acredita, diga amém. Se encaixa ou não encaixa no quebra-cabeça. Às vezes a gente está tão focado em outra circunstância. E não vê o que é mais importante que Deus quer fazer sobre a nação brasileira. Que Deus venha sim operar sobre a política. Mas ele quer operar de uma forma muito maior do que você imagina. Trazendo avivamento sobre a nossa nação. O Brasil foi escolhido para ser o país do avivamento dos últimos dias. E o sinal está aí pessoal. E você, o que você acha? Gostaria muito da sua opinião nos comentários aqui embaixo. É muito importante. Eu quero saber a sua opinião. Se você tem algo para acrescentar. Ah, não concordo. Concordo. Ou algo que eu não falei. Acrescenta aqui nos comentários. Muito importante. Tá ok? Se inscreveu. Se inscreve. Dá aquele like que é muito importante. O like. O like é de graça. Não é para ficar famoso. Para transmitir essa mensagem para mais pessoas. O seu like é muito importante também. Tá bom? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.